Versão Brasileira Cinevítica Que lindo! Que tal isso? O Anjo das Neves. Vê as minhas asas? Tô vendo. Ei! Por que fez isso? Você não achou divertido? Então tá bom. Vamos rir um pouquinho. Moçinha, a senhorita pediu. Manda ver, Pé Grande. Orfanato de Central City. Ele já vai chegar, crianças. O homem de roupa vermelha vem fazer sua visita de Natal. Ho, ho, ho! Boa demais! Olha! Feliz Natal, galerinha. Se comportaram bem esse ano? Sim! Pode apostar que se comportaram porque queriam ver o herói favorito. Sem falar nos presentinhos que ele traz. Você não precisa fazer isso. Não, o que é isso? Já é tradição. O que vai ser esse ano, hein, gente? Um videogame? Equipamento esportivo? Bom, tem uma coisa assim. Ai, desembucha. Está passando. Está passando. Está passando. Está passando. MC Patinho. MC Patinho, que dança direitinho. Balança seu corpinho para você mexer todinho. Patinho, Patinho. MC Patinho. Gostei. Ele é maneiro. Tá bom. MC Patinho saindo. Melhor não gerar muita expectativa. Soube que ele está esgotado há semanas. É isso? Eu já fiz o Gorila Grote pedir arrego. MC Patinho não vai ser problema. Não é boa ideia. E eu ia deixar você sozinho na torre na véspera de Natal? E tem mais. O Batman implorou para monitorar. Vai adorar. Verdade. Clark. Oi, mãe. Pai. Feliz Natal. Você tem se alimentado, filho? Está tão magro? Ah, mãe. Que bom tê-lo em casa, filho. É bom estar aqui também. Eu trouxe um amigão. Olá, senhoras e senhora Kent. Eu espero não incomodar o super... Clark insistiu muito para que eu passasse o feriado. Meu nome é John. Eu sou marciano. Já estamos acostumados com alienígenas. Sinta-se à vontade. Falando nisso, e a cara? Foi esquiar com a Bárbara. Ela volta no ano novo. Como ela não está aqui, fica no quarto dela. Pode ficar à vontade. Fique bem à vontade. Estranho ouvir você falar assim. Não conhecia este seu lado, Clark. É por isso que eu gosto de vir para cá nos feriados. Eu posso relaxar e ser eu mesmo. Tá legal, pessoal? Vou acender a árvore de Natal. Pai, quem faz isso sou eu, não é? Catinho? Tchau! Tchau! Tchau!